Jesus Cristo está chamando Vem a mim a pecador Ele é o único caminho A verdade e o amor Ele é o todo poderoso Ele é o nosso Senhor Ele é o todo poderoso Ele é o nosso Senhor Meu amigo agora mesmo Aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando Venha hoje a pecador Ele morreu por Deus Ele morreu por amor Ele morreu por amor Ele morreu por amor Eu só sofro em testemunho Sem Jesus, sem salvação Viva em drogas e bebida Amem prostituição E se morrer sem Jesus Não terás a salvação E se morrer sem Jesus Não terás a salvação Ele morreu por amor Ele morreu por amor Ele morreu por amor Ele morreu por amor